Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Bom meus amores, no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, muito top, que eu queria muito gravar para vocês. É usando pela primeira vez uma linha de creme, gente. Top, 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 top. Na verdade eu nem sei se é top, né? Mas pelo tanto que as cacheadas falam, esse creme deve ser ótimo. Então, a linha que eu vou usar hoje é da Soul Power. Meu Deus! Gente, como vocês podem ver, pelo último vídeo eu fiz uma escova. O pessoal começou a me chamar muito no Instagram. Eu falei, Nath, você fez minha receba. Eu falei, não fiz, gente. Só fiz uma escovitia. Porque como vocês sabem, né? Ainda estou de repouso, gente. Por conta da gravidez, né? Da cesárea. Estou de repouso. Aí eu fiz essa escovinha só para ver também, né? Se ia ser mais prático ou não. Mas eu fiz, ficou bom só no primeiro dia. Depois já taquei creme aqui, ó. Porque fica todo, né? Com frizz. E a gente cacheada já não aguenta, né? Já quer botar com os cachos. Ah, dá essa aqui. Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Fala oi, gente. Seu sorvete? Fala oi, gente. O meu oi, gente. Então é isso, amores. Aí eu fiz a escova, só durou o primeiro dia mesmo. Porque depois ficou o oi. Aí eu só tô andando assim, ó. Ele amarradinho. Mas agora eu vou mostrar pra vocês a linha que eu vou usar da So Power. Tá bom, gente? Tô muito ansiosa pra ver o resultado, porque eu não usei esse creme, né? Assim, é... Ele parece até um de uso profissional. Porque todo mundo fala dele e todo mundo fala que ele é ótimo. Então eu vou mostrar pra vocês a linha que eu comprei, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, gente. Tamo rumo a mil inscritos. Corre, corre, corre pra me ajudar a bater essa meta. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o creme. Se fala. Gente, é essa linha da So Power que eu vou usar hoje. Gente, tô mega ansiosa, sério. Olha isso. Shampoo, condicionador. Aí tem a máscara de tratamento, né? De hidratação. Moedinha. E tem o creme de pentear, gente. Aí essa linha aqui é daquela... Sol... É... Gente, aí essa linha é da Sol, Mar e Piscina. O pessoal que vai pra piscina, né? Eu nem tô indo pra esses lugares, gente. Mas é por conta do meu cabelo tá tão ressecado. Aí eu achei que vai dar super certo, né? Porque ele tem... Controla o OV, né? Mas ele, gente... Eu acho que vai dar super certo no meu cabelo, tá bom? Porque ele é... Sem sulfato também. Então é isso. Então eu vou começar lavando o meu cabelo com esse shampoozinho. E vocês vão acompanhando aí. E decorrendo o vídeo eu já vou dando as minhas considerações, tá bom? Se bora. Gente, olha só. Soltei meu cabelo aqui. Tá na escova. Olha isso. E ele tá bem grandinho, né? Olha isso. Mas agora eu já vou começar a lavar. Olha esse antes, viu? A radaça lá atrás. Chegou da escola, já tá fazendo bagunça. Vocês não ligam não, viu? Mas é isso. Vou lavar agora. E já volto. Mãe, eu levo. Mãe, eu levo. Mãe, eu levo. Mãe, eu levo. E aí Se inscreva no canal 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 Vou aplicando e iluvando bastante Vou separar aqui a mechinha Não fala de quantos minutos Que tem que deixar Eu vou ver Aqui como é que vai ser Pra deixar os minutinhos Nossa, a máscara Oi? Já deslizou bastante Nossa, que máscara é essa? Meu Deus, olha gente O cabelo estava seco Já, olha Desliza bastante Meu Deus Está uma boa Não é tão engraçada Porque está precisando Então eu vou ser irmão Vem Chocolate Chocolate E o bumbum Não dá pão Sério gente, olha isso Gente, vou acelerar esse passo aqui Porque como é um pouquinho mais demorado Eu também vou dar uma mega atenção aqui Pra vocês não ficar aí Por muito tempo, né? Então eu vou dar uma acelerada E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Tchau 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 A gente está aplicando aqui Na última mechinha desse lado E eu não sei explicar Sobre essa máscara, gente O meu cabelo Ele está muito seco Foroso mesmo E parece que a máscara Está tipo já aderindo Sabe no cabelo? Porque tem máscara Que a gente passa E você demora a sentir, né? Que o cabelo está bem hidratado Essa não Eu aplico aqui, ó O cabelo já desliza Parece que molha Porque devolve água também, né? As máscaras hidratantes E, gente Eu estou Meu, surreal Essa máscara Eu estou impactada Olha isso aqui, ó Eu mal passei o creme E já está deslizando Nossa Eu adorei demais, gente Vai dar super certo Isso aqui é o preparo Da finalização, né? Que você tem que fazer Aplicar o shampoo Aí depois vem com a máscara, né? Pra fazer o tratamento E depois você vem condicionando E depois na finalização Sério Está deslizando Assim, ó Olha isso Surreal Sério Surreal Essa máscara Eu amei Gente Amei, amei, amei So Power Meu Deus Que isso, Brasil? Já patrocina aqui a gente Né? Que eu tive que comprar Os quatro produtinhos So Power Nota eu aqui, ó Amei, gente Ai, Senhor Agora eu só vou usar So Power No meu cabelo Sério Olha isso Isso é porque a gente Nem tá na etapa De finalizar, hein? Olha isso, gente Esliza super bem Tá bem hidratado, viu? Que é isso que eu preciso Para o meu cabelo Ó Agora eu vou fazer esse lado aqui E já volto Gente, agora a gente vem com a sacolinha, né? Para potencializar melhor essa hidratação Que eu já achei que já fez E foi feito aqui top Agora eu vou colocar aqui, ó Não vou deixar muito tempo Porque não fala aqui, ó Deixa eu ver quantos tempos tem Aqui E olha o legal que tem aqui nessa máscara Chá verde Agenina Depantenol Extrato Proteico de arroz Extrato de limão Pepino e maçã Ceramidas E manteiga de manga Gente, é top, viu? Por isso que ela deslizou bem Porque tem bastante coisas Gente, aí fala aqui Que é pra deixar de 3 a 5 minutinhos, né? Eu vou deixar uns 10 Pra potencializar bem Porque eu quero esse cabelo bem hidratado Uns 10 minutinhos, tá bom? Eu acho que o João também acordou Vou dar um pouquinho de mamar E depois eu volto, gente Já com o cabelo condicionado, tá bom? Que o Jonathan que gravou pra mim Pra lavar Que eu tô sem meu tripé É horrível ficar sem tripé Mas eu já vou botar aqui o cabelo condicionado E depois, gente Já vou gravar também a finalização, tá? Aí vocês vão deixando seus likezinhos aí Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Pra me ajudar, viu, gente? Mas eu já estou amando essa linha da So Power Amando mesmo Muito top So Power em nome de Jesus Me patrocina Mas é isso, amor Já volto Amores, eu acabei de lavar o cabelo Olha só Ficou muito bom Eu já achei que o cachinho Já deu uma diferença aqui, ó E eu nem finalizei ele ainda Já tá bem definidinho Olha só Que top, top, top Agora eu vou finalizar E já voltar com o resultado dele seco também Tá bom, meus amores? A gente quer finalizar Eu tenho um vídeo da minha finalização aqui Mas eu preciso atualizar E enquanto eu não atualizo Vocês vão lá conferir Que é a mesma que eu tô fazendo, tá bom? E é isso Agora eu vou finalizar ele Esperar secar Pra me mostrar o resultado, tá bom? Então já vou Gente, olha esse resultado, gente Olha isso Eu estou chocada Sou power Pelo amor de Deus O que que foi isso? Brasil Olha isso Gente, sério Surreal Meu cabelo ficou maravilhoso Ó Ficou bem definidinho Soltinho Que é do jeito que eu gosto Meu Sem palavras Sou power Olha isso, gente Que coisa linda Ficou surreal Gente Não sei se vocês conseguem ver Do jeito que tá tão lindo assim Surreal, gente Sério Tô me achando Ai, gente Estava com saudade Desses cachos, né? A gente dá de doida Pra fazer uma escova Mas não dá Não dá Cacheada Não dá Não dá Olha isso Então, meus amores Essa linha Da sou power Pra mim Vadíssima Olha esses cachos Soltinho Eu amei Amei muito 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 Ai, gente Agora comenta aí Embaixo Sou power Pra eles verem esse vídeo E me patrocinar, né? Porque Meu Sério Olha esse cabelo Eu estou chocada Então foi esse Meus amores O vídeo de hoje Essa rotina capilar Usando pela primeira vez Os produtos da sou power Eu amei Olha Consideração Top Cada produto Shampoo Condicionador A máscara Que eu fiquei impactada E o creme de pentear Também, gente Que eu fiquei chocada Com ele A textura dele Eu amei demais Depois eu posso trazer Pra vocês Finalizando meu cabelo Né? Com a minha nova finalização Com o creme da sou power Tá bom? Falando mais sobre Só o creme de pentear Tá? Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau